O ultramaratonista João Pão Félix está a fazer uma volta a Portugal a correr, no que pretende que seja uma chamada de atenção pelos direitos das crianças. A sua corrida solidária e de sensibilização começou a 15 de julho e só irá terminar no dia 23 de agosto. Até lá, irá completar 2.222 km, correndo uma média de 55 km por dia. Na quarta-feira, dia 18 de agosto, ao final da manhã, passou por Águeda e durante alguns quilómetros foi acompanhado pelo Centro Municipal de Marcha e Corrida de Águeda. João Pão Félix foi recebido pela variadora de ação social da Câmara de Águeda, Elsa Corga, e pelo presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Águeda, Alexandre Oliveira, que carimbou um passaporte que simboliza a sua passagem pelo Conselho. Continuando a sua corrida, João Pão Félix percorreu algumas artérias da cidade, entre as quais a icónica Rua Luís de Camões.